Hello amigos, bem-vindo ao canal Amarta no Japão. Welcome in Japan! Tchaneiro e yokozo! Bem-vindo aqui ao canal. Não sei falar inglês, só enrolo. Sei falar o básico do japonês, mas não sei inglês. O inglês é só enrolo, viu? Ai, ai, muito obrigada vocês que estão aqui. E, pessoal, ó, não esqueça de curtir aí, não, meus vídeos, tá? Muito obrigada aos novos amigos que estão chegando aqui pra conhecer o Japão comigo. Hoje eu vou ensinar vocês um bolinho para o café da tarde, café da manhã, para o lanche das crianças, um bolo de laranja. Então, vamos lá. Deixa eu abaixar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês os ingredientes. Olha, pessoal, eu vou usar dois ovos. Tá aqui, ó. Vai colocar no liquidificador. Dois ovos. Ovo de galinha, hein? Bom, galo não dá ovo, né? Mas pata dá. Três quartos de xícara de azeite eu tô usando. Mas você pode usar óleo, tá? Pode usar óleo também. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Fazer e gravar com uma mão só é... É dureza, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho duas laranjas. Duas laranjas, com bagaça e tudo, tá? Duas laranjas. Vou ter que pegar assim mesmo, porque... Não vai cair aqui. Aí. Agora eu vou bater e já eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou dar uma paradinha aqui que vai fazer barulho, né? Bom, gente. Voltando aqui com vocês. Eu já bati aqui o azeite, o ovo e duas laranjas que eu coloquei. Sem casca, né? Agora eu vou pegar essa mistura e vou acrescentar aqui, ó. Na... Aqui tem duas xícaras de trigo, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo os ingredientes que eu usei. A quantidade certa. Bolinho de laranja pro café é muito bom, viu? Pessoal, assiste o vídeo até o final. Quem grava conteúdo sabe o trabalho que dá pra gente gravar um vídeo. Seja uma receitinha, seja o que for. É trabalhoso pra gente gravar. Aí a pessoa vem, assiste um minuto, um minuto e meio, dois e sai correndo. Gente, pra que toda essa pressa, gente? A gente nasceu de nove meses. No pouco, sete. Pra que tanta correria? Assiste o vídeo só um minuto, dois. Entendeu? Comenta e não deixa o like. Não curte. Faz isso não, gente. É de graça, ó. Só aperta o dedinho aí, ó. Like, like, like. Thank you, thank you very much. Like, like, like. Vamos lá, minhas amigas. Vamos fazer bolinho aí pras crianças. É importante vocês, quando for fazer um bolo, tudo que vocês forem fazer, é peneirar o trigo, tá, gente? Gente, eu sempre peneiro o trigo. Rapidinho, a gente faz um bolinho, ó. O café da tarde das crianças. Se você ver que a sua massa ficou um pouquinho, assim, dura, você pode colocar um pouquinho de água, tá? Bom, tá pronto. Agora acrescento fermento. Uma colher de sopa de fermento, tá? Acrescento fermento aqui e vamos colocar pra assar. A minha forma já tá untada, enfarinhada. E eu vou fazer a calda. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. A textura da massa. Aí eu vou assar nessa forma aqui, tá? Já tá untada, enfarinhada. Parece que vai crescer bastante, hein? Eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer bolo. Gosto de mexer com terra, mexer com planta. É muito bom isso. Você, minha amiga, que tá aí com ansiedade, com depressão, entendeu? Procura fazer... Procura cozinhar, fazer salgadinho, fazer bolo, fazer doce, mexer com a terra, plantar. Arruma um gato, um cachorro pra você, um papagaio, um periquito pra você conversar. Olha, é muito bom. Distrai a cabeça, sabe? Você tá em contato com a natureza. Você começa a fazer essas coisas. Você esquece de pensamento ruim. É muito bom. Estamos vivendo esse problema. No mundo, é mundial, né? Então, vamos fazer alguma coisa assim pra ocupar nossa mente, nossa cabeça. A gente não ficar tão ocioso, né? Pensando em coisa ruim assim, do mundo, da vida. Entendeu? Bom, eu vou colocar meu bolo pra assar no forno. Aqui, ó. Olha aí, ó. Vou pôr ele pra assar. Enquanto isso, eu vou fazer a calda. Pera aí, vou mostrar a calda pra vocês. 180 grau. Uns 30 minutos, acho que assa. Gente, agora eu vou fazer a calda. Eu vou fazer a calda pra me jogar em cima daquele bolo, né? Pra calda, eu tô usando aqui... Eu coloquei... Eu coloquei... Aqui, ó. Vocês vão usar um copo de suco de laranja. Eu coloquei um pouquinho de água aqui, porque eu coloquei um limão. Eu coloquei uma laranja e um limão. Então, eu acho que pra não ficar assim muito azedo, né? Aí, pra calda, vai usar uma... Você usa um copo de... Um copo de suco de laranja. E... Usa... É... Uma colher de sopa de açúcar. Aí, ó. Só deixa dar uma... Uma engrossada, uma encorpada, assim. No fogo, né? Ali. Aí, na hora que o bolo estiver pronto, você joga por cima. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Olha, gente. Eu sei que as amiguinhas aí... Dona de casa gosta de ver essas coisas, ó. Isso aqui é um joguinho que eu ganhei da minha filha, ó. Olha que bonitinho. É... Espumadeira, concha, né? Pegador, ó. Legal. Os cabos dele, ó. Cromado, né? É bonitinho. É... Aqui, essa parte aqui é plástico e essa aqui é alumínio. Alumínio? Não, não é alumínio. Parece um plástico, sabe? Um cobre, não sei. Aqui é plástico. Aqui é meio que um cobre. Um alumínio. É um alumínio bem fininho, sabe? É levinho. Bem levinho. Bonitinho, né, gente? Bom, eu já volto quando o bolo estiver pronto pra mostrar pra vocês. Olá, amigos. Voltei. Olha aí meu bolo como ficou. Agora, com ele ainda quente, vocês vão vir e fazer assim, ó. Vai fazer assim com o garfo pra jogar a calda em cima. Com ele quente ainda. Olha só, ó. Ficou. Tá quente. Olha. Ficou fofinho, ó. Ó, ó, ó. Ó, fofinho. Aí vocês vão vir, ó, pegar... Ó como ficou, ó. Ó. Laranja. Uma laranja. Aí açúcar. E eu coloquei um limão. Aí vocês vão vir e passa em cima. Assim, sabe? Dele. Tem que ser com ele quente ainda. Sabe? Olha. Ó a maravilha, ó, que fica, ó. Olha que gostosura. Você passa assim, ó. Ó, minha amiga. Dá pra você fazer, ó, o bolo pra você vender, ó. Ganha um dinheirinho. Você faz ele inteiro assim, desenforma. Coloca numa vasilha. Olha só, gente. Ficou uma geleia brilhosa. Não ficou nem calda. Ficou uma geleia brilhosa. Faz pra vender, ó. No café da manhã, no café da tarde, no lanche das crianças. Tá quente. Tem que passar com ele quente aqui, sabe? Que daí ele vai... A caldinha entra-se dentro do bolo, né? Penetra dentro, olha. Ficou uma belezura. Deixa eu tirar um pedacinho aqui, ó. Vamos ver como que ficou. Gente, cresceu, hein? Olha. 35 minutos, gente. Foi no meu forno. Meu forno é elétrico. Aí, vai depender de cada forno, né? Tchan, 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 tchan. Ó, ó. Será que dá pra ver a fumacinha aqui saindo? Olha. Gente, que maravilha. Mas ficou fofinho. Olha como que ficou fofinho. Olha, e com duas laranjas, gente, olha. Ele não fica seco, sabe? Aquela massa seca. Olha. Ó. Olha aqui como que ficou. Tá fofinho, gente, ó. Olha. Ó, 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 ó. Olha como tá fofinho. Olha, olha, olha como que tá fofinho. Bom. Agora é a hora, né? Vamos experimentar. Vamos experimentar agora. Vamos ver se ficou bom. Vamos tirar a prova aqui. Vamos ver. Hum. 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 Tem que deixar esfriar, tá quente, né? Ó. Olha. Gente, mas o sabor. O sabor. Aquele gostinho da laranja, assim. Olha. Olha só. O sabor. Aquele gostinho da laranja. Não fica aquele bolo seco. saboroso. Saboroso. Hum. Muito bom. Bom demais. Você vem e joga essa caldinha, assim, em cima. Olha. Faz aí. Faz aí. As crianças vão gostar, gente. Pode fazer com laranja. Faz com mexerica. Tá? Você coloca com bagaça e tudo. Olha. Essa forma, eu usei duas xícaras de trigo, dois ovos, três quartos de xícara de óleo ou de azeite, você pode usar. Uma xícara de açúcar, uma colher de fermento e duas laranjas com bagaça e tudo. Tira só aquela partezinha branca, a casca. Entendeu? E baixa o liquidificador. Olha. Depois mistura com o trigo, fermento, só e pronto. Põe pra assar, tá pronto. Pro café da manhã, pro lanche. Maravilhoso. Hum. Nossa. Bom demais. É isso aí. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos. Conto com o apoio de todos. Pessoal, assiste o vídeo até o final. A palavra-chave aqui hoje, eu vou deixar aqui, calda de laranja. Calda de laranja. Se você viu o vídeo até o final, comenta aí. Calda de laranja. Eu quero ver quem tá assistindo meus vídeos até o final. Tá? Um abraço, fique com Deus e até o próximo.